E aí, melhores! Tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E se você gosta de games, gosta de coleções, todos esses assuntos, você tá no canal certo pra isso, tá bom? Então se inscreve aí, dê essa oportunidade pra mim, tá? Dê um like aí também no vídeo se gostar, tá bom? E hoje eu vou estar fazendo aqui um unboxing do Mega CD, tá gente? Esse aqui é o Sega CD, só que saiu somente lá no Japão, tá? Então vamos fazer um unboxing desse Sega CD aqui, né? Na verdade, um Mega CD. E vamos ver como é que ele vinha na caixa antigamente, tá bom? Então galera, essa aqui é a parte da frente dele, tá? Tem algumas informações aí. A parte de cima aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui, né? Pra ficar certinho aí, enquadrado no vídeo e tal. Aqui são as laterais, tá? Beleza? E pra gente abrir ele, a gente faz aqui, ó. Tá, lembrando que esse aqui é um console, né gente? É um console que ele é encaixado do lado do Mega Drive, tá? Desculpa, tá? Eu chamo de console, alguns chamam de acessório, mas eu vejo isso aqui como um console, tá? Você encaixa ele do lado do Mega Drive, pra ele poder rodar CDs, tá bom gente? Esse aqui foi, mais ou menos, uma estratégia da Sega, né? Pra ela poder concorrer lá com o TurboGrafx, né? Essas outras plataformas e outros consoles que estavam lançando na época, leitor de CD, né? Pros seus consoles aí, tá bom? Então, ó. Tá aqui o manual. Manual de instruções aí, ó. Em japonês, né? Claro, que esse produto, ó, olha aqui, ó. É, foi sale and used only in Japan. In Japan, desculpa. Ou seja, ele era vendido e usado somente no Japão, tá bom? Então, ó. Temos aqui, ó. Um... Uma fonte, tá? A fontezinha dele, tá? Vinha também essa chapinha aqui, ó. Que essa chapinha você encaixava no Mega Drive. Eu tô com um exemplo aqui. Ó, gente. Esse daqui era um Mega Drive japonês, tá bom? 16 bits e tal. Essa chapinha, ela era encaixada aqui embaixo. Então, ó. Você encaixava a chapinha aqui, tá? Ela... O Mega Drive aqui, ó. Ele tem uns furinhos, ó. Que servem exatamente pra você encaixar essa tampinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, ó. Consegui, ó. Tá vendo? Aí vinha também aqui, ó. Um parafusinho aqui, ó. Pra você parafusar, tá bom? E encaixar no seu Mega CD. Continuando, tá? Aqui está o danado, ó. O bichão aí, ó. Ele era bem mais bonito que o Sega CD, né, gente? Americano aí, que a gente conhece. Deixa eu pôr aqui do lado. E olha ele aí, ó. Olha que coisa linda, hein, gente? Aqui é onde você colocava o CD aí. Eu já estava aqui, né? Você colocava o CD. Aqui é a parte do lado dele. A parte de trás, ó. Tem as conexões aí de áudio e vídeo. E de força, tá? Deixa eu ver essa outra aqui o que que é. Tem uma aqui que está escrito mixing, mas eu não manjo no que que é, não. Tá? E aqui era onde fazia a conexão com o Mega Drive, tá? Vou mostrar pra vocês agora como que funciona isso daqui, ó. Ó, o Mega Drive, tá? Não são todos os Mega Drive, tá? Pelo menos o Mega Drive 3, que tem essas entradas aqui pra Sega CD, tá bom? Deixa eu tirar a chapinha aqui, que ela vai atrapalhar um pouco, tá? A galera quando compra a Mega Drive, né, eles perguntam, ah, tem entrada pra Sega CD? Seria essa parte aqui, ó, né? Os Mega Drive 3 não são todos que tem essa entradinha aqui, ó. Serve justamente pra você acoplar o Sega CD, tá? No caso do americano e o Mega CD aqui no caso do japonês. E detalhe, tá, gente, esse daqui também ele funciona no Sega CD americano, tá bom? Esse modelo de Mega Drive aqui, tá? Ó, coloquei aqui a chapinha. Coloquei aqui o console. Ó, e ele encaixa aqui, ó. Assim, ó. E ele fica dessa maneira, gente. Olha aí, ó, que interessante, né? Olha aí, ó. Fica um Megazord, né? Olha que legal. Então, galera, esse daqui foi mais um vídeo aí, né, de unboxing. Hoje a gente viu aí o Mega CD, tá bom? E quem ajudou aí a tá fazendo esse vídeo aqui foi o Edgar aí do canal Retroteca, tá bom? Então, eu peço pra vocês aí, deem essa força e se inscrevam no canal dele. Ele tá na descrição, no primeiro comentário aí fixado, tá bom? Beleza? Então a gente se vê nos próximos vídeos aí e nas próximas lives. Fica todo mundo com Deus aí. Um grande abraço. Valeu, gente! Tchau, 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 tchau.